Boa tarde e bem-vindos à EIMA 2024 e ao stand da TAF no pavilhão número 35. É o meu prazer apresentar-vos a gama de produtos e soluções que temos para oferecer aos nossos clientes. Começamos pela área dos tratores compactos, que começa num trator desde 20 cavalos e vai até tratores de 24 cavalos, em transmissões manuais e automáticas e equipados com uma trator central ou com carregador frontal. De seguida, gostava de vos acompanhar à parte que chamamos de inovação e tecnologia, onde apresentamos o nosso trator elétrico, equivalente a um trator de 30 cavalos. É um trator que mostra também o nosso compromisso com o ambiente e com todos estes temas importantes que existem agora. nesta área e que está em testes já na Europa e que estará disponível no mercado a inícios de 2025. De seguida, vamos para a área dos tratores utilitários. E começava por destacar este trator que vem aqui, que é o 75 cavalos na versão de cabine e que foi, como podem ver, finalista do TOTI, do concurso Trator do Ano, juntamente, compondo a solução do trator e do sistema terra de agricultura de precisão que a TAF desenvolveu para este sentido. Nesta gama, nós também dispomos de tratores que vão desde 55 a 75 cavalos e, pela primeira vez, apresentamos um novo modelo que complementa esta área dos tratores utilitários, que será um trator que vai desde os 45 até os 65 cavalos. Este trator está aqui na versão sem cabine, mas também estará disponível no próximo ano em versão cabine. Gostaria também de destacar aqui um motor Deutz, é um motor reconhecido no mercado e é uma empresa com a qual temos o orgulho de ter uma parceria económica e de negócios e que, claro, no futuro equipará alguns dos nossos tratores. De seguida, gostava de vos acompanhar até à nossa área da agricultura de precisão, onde temos uma cabine à qual convidamos a visitar e entrar. Entrar porquê? Porque vão ter a oportunidade de experimentar os sistemas de autoguiado e de documentação que fazem parte deste sistema que nós chamamos de terra e que é desta área da agricultura de precisão. Portanto, mais uma vez, não só produzimos tratores, mas queremos também produzir soluções integradas para os nossos agricultores. Acabava por destacar que, com orgulho, este ano celebramos 65 anos Portanto, é uma empresa com uma longevidade já significativa e, claro, no que diz respeito ao projeto do Pai Europa e do qual eu sou responsável, é com orgulho também que digo que desde que entrámos no mercado em 2023 e passados pouco mais de 20, 22 meses, estamos já presentes em mais de 20 países e com uma rede de mais de 200 concessionários que dão uma proximidade ao nosso cliente para poder apresentar estas soluções e não só vender, mas, claro, prestar os serviços que vêm adjacentes a uma máquina como os tratores são. Mais uma vez, convido-vos a virem aqui à EIMA 2024 ao pavilhão 35, ao stand da TAF e espero-vos por aqui. Tchau, 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 tchau.